Salve amigos do FlatOut, beleza? Com vocês? Estamos aqui dentro do Miata hoje, porque hoje é o dia que a gente vai desmontar todo o interior dele. Vamos nessa? Bom, então hoje é o dia que a gente vai começar a dar uma limpa no interior. Alguns motivos por que a gente vai fazer isso, vou falando aos pouquinhos. Finalmente nós compramos a ingestão eletrônica, estamos com a Inge Pro, vamos instalar uma S8000. Então a gente precisa limpar o chicote original, então essa já é uma parte. Então no dia de hoje a gente vai explorar o nosso lado GearHead aqui na GearHead Garage. A parte do DIY, vamos fazer nós mesmos. Eu mesmo vou desmontar o interior do Miata. Eu já desmontei um pouquinho ele basicamente quando eu comprei ele para limpar, arrumar algumas coisinhas. Foi aí que eu descobri muitas das gambiarras que tinha nele, mas eu nunca arranquei o painel, nunca mexi em fiação nem nada disso. Então qualquer dificuldade que eu tiver aí, o Ale vai vir aí me dar uma mão. Então vamos falar aí um pouquinho sobre as coisas que a gente vai fazer aqui dentro do Miata. Vou colocar a câmera ali no tripé e a gente vai começar a dar uma olhada, beleza? Vamos nessa. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o interior agora do Miata. O que eu planejo fazer aqui nele? Como vocês podem ver, eu já mostrei algumas vezes. Nós temos aqui um volante da Nardy, um banco Spark R100. E muita gente sempre pergunta, afinal, eu sou um cara alto, eu tenho 84 caras, você cabe no Miata? Porque o Miata é tão pequenininho. Então, mostrando aqui para vocês, as pernas ficam um pouquinho arqueadas, mas no geral, apesar de não parecer, ele é relativamente espaçoso. Principalmente ali o espaço do passageiro é melhor ainda. Só que uma das coisas que me incomoda um pouquinho, né? O banco não consegue ir totalmente para trás, porque o banco da Spark R100 é reto. O banco original é um pouco curvado. Então, aqui do lado tem uma coluna que o banco da Spark R100 bate, né? Com isso eu perdi um pouquinho, acabei ficando um pouquinho mais próximo do volante. Quando eu comprei esse volante, eu comprei com o cubo da Nardy também. Infelizmente a loja me mandou errado e mandaram o da Momo. Esse da Momo é um pouco maior, então o volante vem um pouco mais para frente. Então, como vocês podem ver, eu fico um pouquinho com o cotovelo, o braço um pouco dobrado. Então, uma das coisas que a gente quer fazer, que eu quero fazer, né? É colocar um cubo um pouquinho menor para dar uma leve afastada no volante. Esticando o braço, passa bem, né? A gente sabe que a posição ideal é o volante aqui na linha do pulso, né? Com os braços totalmente esticados. Então, eu preciso jogar esse volante um pouquinho para frente. Então, ou a gente vai fabricar um cubo menor, ou a gente compra algum outro cubo menor que encontrar por aí. O banco é outra parte que a gente vai mexer. Eu gosto muito desse banco, eu não quero trocar. Mesmo ele não indo totalmente para trás, para mim não é um problema. É um espaço de dente, só que ele perdeu. Só que o que acontece? A gente colocou ele em cima do trilho original. Para poder ter, né? Aqui a possibilidade, né? De você poder mexer no trilho. Aqui ainda tinha um espacinho, ele dava um pouco mais para trás. Ele ficou um pouco mais alto do que devia. E com isso, não dá para ver aí, mas eu tenho exatamente aqui 4 dedos de espaço da minha cabeça para a capota. Algo que não incomoda para o dia a dia. Mas quando eu for para um track day e precisar correr de capota fechada com o capacete, não vai dar. O capacete vai ficar batendo, vai ficar totalmente travado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o trilho original e vamos prender o banco direto no chão. Com isso, eu devo ganhar aí esses 4 a 5 dedos, talvez, de espaço aí que eu preciso para o capacete. O Alê fez uma cópia aqui para mim de todo o diagrama do interior do Miata. Ele tem aí o livro de manutenção original. Aí ele fez uma cópia, para não ficar com o livro aqui, que é uma baita bíblia, né? Ele fez a cópia das duas páginas principais aqui com as peças que eu preciso retirar do painel. Eu já desmontei o painel, né? Como eu disse uma vez, mas eu tirei só a parte básica, né? Tirei aqui a capa do velocímetro, tirei o velocímetro, o volante, bancos, o console central, né? Mas toda essa estrutura aqui do painel principal eu nunca tirei. Então, isso vai ser um desafio para mim. A parte elétrica, provavelmente, eu vou chamar o Alê para me ajudar, porque eu não entendo absolutamente nada de elétrica. A mecânica, eu até brinco, agora elétrica é realmente algo que não dá. Algumas outras coisas que a gente vai mexer aqui também no interior, depois eu vou mostrar. Eu tenho aqui um DVD, né? Que já veio com o carro. Eu vou arrancar esse DVD daqui e vou colocar uma central multimídia que eu comprei em Android. Que é justamente o quê? Para conversar com a injeção, para usar como um dash, né? Porque eu não quero colocar absolutamente nenhuma interface, nenhum dash, nem nada de injeção aqui. Até por isso que eu acabei escolhendo a Inge Pro, porque na Inge Pro você não é obrigado a ter um dash. Então, nós vamos usar o rádio, né? O rádio, a central multimídia que eu comprei, é praticamente idêntica olhando a esse DVD. Então, não vai distoar muito do visual que está praticamente original, né? A gente não vai manter original, claro, mas eu acho que uma dash, para mim, essas dashes de injeção são algo que agridem demais o visual do carro. Eu não gosto, eu não acho bonito. E também não vamos colocar nenhum tipo de reloginho, nem nada. Toda informação que a gente quiser vai estar vindo aqui da central multimídia. Bom, chega de falar então e agora vamos botar a mão na massa, né? A gente vai tirar essa capota rígida aqui, que vai facilitar bem a nossa vida, uma vantagem de um carro conversível. E vamos para o show de horrores. Todas as coisas que eu começar a tirar aqui e tiver uma gambiarra, eu vou mostrar para vocês, para vocês verem como que estava o estado do miata quando eu peguei. O que eu consegui resolver nele, mas o que ainda ficou aqui de gambiarra. Bom, tiramos aqui então o banco do passageiro. Olhando assim, parece que tem muito espaço, né? E aí, umas coisinhas curiosas aqui. Isso aqui é um negócio chamado Dual Reducer. Isso daqui meu pai me ajudou a fazer, porque ele manja muito de eletrônica. O que acontece? Quando a gente colocou aquelas bobinas individuais do Corolla, elas têm uma frequência de disparo levemente diferente do módulo original do miata. Então você faz esse circuitinho aqui para corrigir isso. Aí a gente usou uma caixinha que a gente tinha lá e ficou bem legal, bem acabadinho. Aí é que esse chicote vai ligado no módulo original que está aqui atrás. Esse aqui é o módulo original do miata. Que vai para o saco e vai dar lugar para a inge-pro. Realmente a gente vai deixar aqui mesmo. É um lugar de fácil acesso, né? Mas a gente ainda não vai mexer nisso. Agora nós vamos tirar aqui esse console central, que na verdade já está solto, né? Porque o Ale teve que tirar ele para poder arrancar a alavanca do câmbio. Então vai sair primeiro essa parte. Depois vai sair essa, que eles chamam de tombstone, né? Essa lápide ou moldura, né? Aqui do painel central. A gente vai tirar ela. E depois nós vamos ali para a parte do volante e do velocímetro. Bom, tiramos aqui então o painel central, né? Aqui como vocês podem ver, uma coisa que eu comentei quando eu comprei, né? Em um dos primeiros episódios lá que eu mostrei as peças que a gente comprou. Tinha essa coifa aqui do câmbio, né? Ela está bem rasgada. Então aquela nova que eu comprei justamente para substituir essa daqui. Que deixa passar um calor do escape, né? Que o escape passa logo aqui do lado, né? E também o cheiro sobe um pouco. Então isso aqui faz diferença. Isso aqui é a estrutura levemente enferrujada, né? Algumas pecinhas aqui. A gente vai tirar essas peças. Vamos dar uma tratada nelas, pintar para não enferrujar mais, né? Eu tenho outra aqui também. Vamos dar um trato nela. Vamos lá para mais um show de horrores. Painel de cobertura do velocímetro, né? Essa era uma das peças que estava mais acabadas quando eu abri a Miyata da primeira vez. Vocês podem ver aqui, isso daqui não está bonito, mas está muito melhor do que quando a gente encontrou. Esse foi o jeito que eu e meu pai a gente achou para restaurar um pouco isso daqui. Para vocês terem uma noção, essa peça aqui, né? Essas duas, elas são peças de encaixe ali no painel, né? Elas travam. Essas duas peças estavam presas com fita isolante. Para vocês terem noção do nível do trabalho de quem mexeu nisso daqui. Então obviamente ela estava toda mole, né? Então a gente tirou e prendeu com o Durepox, que é muito mais firme. Não é um trabalho muito bonito, mas enfim. Essa daqui é uma peça que eu vou ter que trazer de fora em breve. É cara essa porcariazinha aqui, custa 95 dólares. Então é aquela coisa que você fica, pô, por 95 dólares tem tanta pecinha mais legal, sabe, que eu posso comprar. E aí você vai adiando, vai adiando. Mas enfim, até o final do ano eu vou ter que trazer uma nova, né? Essa não dá mais. Aqui também dá para ver, né, que a parte que é a rosca, o parafuso, né, da rosca também está quebrada. Dá para ver, eu acho que aqui. Inclusive quebrou um pouquinho mais. E aqui desse lado também estava, né? Também estava com fita isolante ou algo assim. Aí a gente fez uma de Durepox, né? É, bom, teoricamente agora eu precisaria fazer desse lado também, mas... Eu vou ter que criar vergonha na cara e trazer uma nova dessa, não tem jeito. Mostrar aqui também, ó. É aqui que aquela peça vai presa, né? Tá vendo? Aí também esse lado aqui está ok, mas esse lado aqui também estava quebrado e também estava colado com fita isolante. Aí nós fomos lá e meu pai e fabricamos esse daqui em Durepox, que é muito mais firme e está aí aguentando há cinco anos já. Não é bonito, mas é muito melhor do que com fita isolante, sem dúvida nenhuma. Enfim, eu acho que essa daqui era a parte, pelo menos das que eu achei, né? Que estava a pior gambiarra no interior do Miata no painel. Essa parte aqui, o Alexandre falou que é muito comum eles quebrarem essas pecinhas, né? E realmente estava tudo quebrado. Ainda uma coisinha ou outra que a gente encontrou, o vidro nunca subiu muito rápido, eu via que ele forçava, ele demorava para subir. Aí ano passado a gente foi fazer, o módulo do meu vidro quebrou, né? Do sobe e desce. Aí o Caio foi dar uma olhada e viu que toda afiação era afiação de som. Então você vê o nível do trabalho do pessoal aqui no Brasil. É engraçado, né? Porque um cara que tem um carro desse, em teoria, provavelmente um funcionador, um senhor, um cara que tem um zelo. Ele acaba deixando os carros na mão de, às vezes, algum mecânico de confiança que acaba fazendo esse tipo de trabalho porco aqui. É bem triste, infelizmente. Agora a gente terminou de tirar praticamente todos os parafusos, né? Mas tem algumas coisas ainda de eletrônica que a gente precisa desconectar, né? Então tem aqui um monte de conector aí que eu vou ter que sair desconectando tudo. Se inscreva no canal. Beleza, pessoal? Finalmente a gente tirou praticamente todo o interior do Miata, né? Então, aqui como vocês podem ver, painel, carpete, foi tudo embora. E eu acho que o mais interessante da gente mostrar algumas coisas são o quê? Beleza, dá... Tá dando pra ver aí que tá extremamente sujo, né? Muita terra. Quando eu comprei esse carro, ele tava absolutamente imundo de terra. Era um negócio simplesmente insano de terra que tinha, se faltava germinar. Eu não cheguei a tirar o carpete, porque como vocês viram, pra tirar o carpete tem que tirar o painel, né? Mas o que eu fiz? Eu tirei banco, tirei toda a parte de trás. Levantei o carpete e aí eu limpei tudo, né? Fui com aspirador, aspirei, passei um pano úmido várias e várias vezes e tal, né? Mas, infelizmente, como eu não pude tirar o carpete, muita coisa acabou sobrando, principalmente na frente, né? E o interessante da gente ver no Miata é o quê? Justamente por ele ser um carro conversível, a gente não tem nenhum ponto de ferrugem nos cantos, principalmente, né? Isso é um problema muito recorrente de carros conversíveis, principalmente os nossos nacionais, dos anos 80. Eles têm muita infiltração, né? Tem pontos que entram água. E aqui no Miata a gente não tem absolutamente nada de ferrugem, pelo menos nessas zonas de sola, de lata, né? Tem aqui um pouquinho, por exemplo, ó, tá vendo? Aqui era de uma área de ferro, né? De estrutura do painel. Mas, se a gente olhar, o chassi em si, ele tá íntegro. Ele não tem pontos de ferrugem. Um lugar que o Ale deu uma olhada já e ele ficou surpreso. Agora não dá pra ver porque eu tô cheio de coisa. Eu fui empilhando as coisas aqui no deck da capota. Mas aqui dá pra ver um pouquinho. Essa tampa aqui, né, do deck, cobre o tanque de combustível. Ela não tem absolutamente nada de ferrugem. E essa é uma das áreas que ele disse que mais costuma enferrujar, né? Pelo menos nisso eu não posso reclamar do meu Miata. Ele tava cheio de gambiarras, mas pelo menos ponto de ferrugem é uma coisa que ele não tem. E isso é uma coisa que o pessoal sofre muito lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, com os Miatas. É ferrugem. Aqui o carpete original, né, ele tá bem sujo, claro. A gente vai dar uma boa lavada nele. Não tem nada melhor do que você pegar o seu carpete original, que já tá todo moldadinho, certo, né, pro carro. Então a gente vai, provavelmente, deixar pra fazer isso no final do projeto, né. Quando a gente terminar toda a parte do interior, de passar chicote, que estiver tudo pronto. Aí a gente lava esse carpete aqui, deixa ele como novo e instala de volta no carro. Agora uma coisa surpreendente mesmo é, nossa, olha quanta sujeira ali no pé do motorista. Caraca, não tinha visto como tava ruim ali. Nossa, ali foi a parte que eu menos consegui chegar quando eu levantei o carpete. Bom, agora a parte incrível, né, olha essa fiarada, cara, esse ninho de gato aqui. A gente achou muita gambiarra, muita mesmo. Fios de alarme, tipo, três alarmes diferentes. Fios de rastreador, fios de bloqueador. Fora fios de som. Nossa, tava realmente uma zona. A gente vai, então, dar uma boa limpa nisso daqui. Isso vai ser um trabalho bem chato aí, que vai levar um bom tempo. Mas, meu, a gente tá com tudo desmontado aí e tem que fazer o negócio do jeito certo, né. É o tipo de coisa que não faz parte, né, da preparação em si, mas é o tipo de coisa que você renova o carro, né. Você melhora a vida útil dele. Essas coisas são erradas, assim, eu gosto de deixar... Claro, a gente tá modificando, mas tem que ser tudo muito bem feito, como se fosse original, pra manter qualidade. Esse tipo de coisa aqui um dia vai começar a dar problemas, vai ter problema de elétrica. Tem que aproveitar que o carro já tá aí desmontado, tá parado e fazer tudo isso aí do jeito certo. Bom, aproveitando que eu dei uma pausa aí nos trabalhos, né. A gente já tá aí no final da tarde, início da noite, já são umas seis horas, né. Comecei a nos crescer. Eu não mostrei ainda direito aqui, né. Vim tão focado hoje em terminar logo, desmontar o interior, que eu nem mostrei um pouquinho daqui da oficina que a gente tem hoje. Tem umas coisas bem legais. Temos aí um outro miata e aqui uma outra imagem bem legal que não se vê todo dia. Um miata em cima do outro. Um miata branquinho ali, um vermelho. Esse vermelho tá bem legal. As rodas bem bonitas. Tá aí com algumas peças debaixo do capô cromadas, bem legalzinho. Sintake. Uma coisa muito legal que ele colocou que é parecido com os que eu tenho no meu, mas que eu vou acabar tirando. Essas entradinhas de ar aqui, se não me engano, são da Jazz Performance. Elas são umas grades, né. Os meus são umas entradas mesmo. E essa daqui tem a seta ali e a luz atrás. Esse tem como usar como DRL, né. O meu não tem. Na época que eu comprei o meu eu não sabia desse. Se eu soubesse, tinha pego. Aqui uma outra coisa que eu comprei e acabei não mostrando no último vídeo. Já tava aqui, mas eu não mostrei. Jogo de rodas novos. Mas eu vou deixar aí no mistério porque... E quais são? Porque tá tudo embalado e eu tô com preguiça agora de abrir. Então eu vou ficar surpreso aí, mas já adianto que São Aro 15 tá lá 825 ou 725. Então é largo. Aqui, o que chegou nessa semana, finalmente a Ingepro S8000, a top de linha deles. Como eu falei quando a gente tava ali começando, né, mexendo interior, acabei escolhendo elas por... A Ingepro principalmente, né, por você não precisar usar um dash, né. Existem dois motivos pra isso. Primeiro que eu não queria quebrar o visual do carro. Eu acho que o dash é uma agressão, né. Ao visual... Se você não tem um carro de pista, ok, mas não é o caso, né. E segundo, o dash, ele rouba processamento, né, da injeção. Então a gente não tendo o dash, ela acaba trabalhando melhor e mais rápido. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só falando sobre a S8000, quando a gente começar a fazer chicote e, claro, quando a gente for fazer o acerto do carro no dinamômetro também, a gente vai focar bastante aí no módulo. Bom, enquanto o Ale ficou ali no cofre, né, fazendo a limpeza, eu aproveitei e voltei aqui pro interior e continuei tirando algumas coisas, principalmente coisas que estavam enferrujadas, né. Elas não estavam enferrujadas por causa de, é, infiltração de água, mas sim porque são peças de ferro que, por algum motivo, elas não vêm pintadas de fábrica, né, provavelmente por causa de custo. Então, elas vêm, né, no ferro bruto, então com o tempo elas acabam enferrujando. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Então eu tirei os pedais, como vocês podem ver, né, porque eles têm um suporte que tava enferrujado. A única coisa que a gente ainda não tirou do que tá enferrujado é a coluna da direção, né, não é que, ah, o sistema da coluna tá enferrujado, não. Toda a parte de fora dela, tá vendo o tubo dela, tal, ele tem ferrugem porque é um ferro bruto, né, que não é pintado. Então ele acaba enferrujando com a umidade do próprio ar, né, ar-condicionado, umidade do tempo. Enfim, é um carro de quase 30 anos, né. Aqui eu tirei também o suporte da caixinha dos fusíveis, também tava enferrujado. Lá no fundo ficava o módulo do control, também tava, a caixinha do módulo tava enferrujado, eu também tirei. Ó, aqui nessa caixa estão todas essas peças, tá vendo, ó. As partes dos pedais, tal, os suportes, essas eram as partes que estavam mais feias e enferrujadas. Os pedais também a gente vai pintar, né, porque eles estão bem feios. A gente conseguiu fazer a meta aí do dia, que era desmontar todo o interior, até acabei desmontando mais do que esperava, sobrou um tempinho, a gente aproveitou também, já limpamos aí uma boa parte do cofre, né. Mas enfim, agora aí é trabalho que vem um pouquinho aí, amanhã eu ainda venho aqui, né, ajudar o Ale com algumas outras coisas. A gente planeja desmontar ainda aqui todo o painel e a estrutura dele, né, que tá um pouquinho enferrujado ali, né, aí a gente vai pintar também elas. E com isso o projeto que é de preparação, né, acabou virando aí um projeto também de restauração. Não era o objetivo, né, mas você começa a desmontar o carro, você vai achando coisas, tem coisas que eu já sabia que tinha, que eu sempre quis me livrar, que eu tô aproveitando agora. Tem coisas novas aí que a gente vai achando e que não dá pra deixar passar, né, então não era um processo de restauração, mas acaba virando em partes, né. A gente não vai fazer funilaria do carro, né, infelizmente o orçamento não permite ainda, é algo que eu quero fazer um dia com certeza, chegar nesse ponto aí e finalmente pintar, né, é até bom não ter feito antes porque o carro tá cheio de riscos de novo, né, não adianta, você começa a trabalhar em cima dele, né. Mas o que a gente puder fazer, com certeza a gente vai fazer, então vai pintar todas as peças que estão enferrujadas, né, peças de ferro que não vêm pintadas, então a gente vai pintar porque aí a gente restaura elas, aumenta a vida útil delas. Vamos pintar ali umas partes do cofre que tão precisando de um trato, que tão riscadas, tão, é, raspou alguma coisa e aí, né, ficou exposto ao tempo. Enfim, sei que no final aí é algo que vai levar um pouquinho mais de tempo, mas a gente sabe que quando esse carro estiver na rua ele vai tá quase 100%, né. É, vai tá com certeza muito melhor do que quando eu comprei, muito melhor do que ele teve nos últimos anos. Beleza, pessoal? Então até a próxima aí. Segue lá o pessoal também da Gearhead Garage no Instagram deles. Tem muito projeto legal, se você curte ver umas lasanhas diferentes de vez em quando por aqui com certeza não falta, sempre tem lá no Instagram deles, beleza? E é isso aí. Então agora o próximo vídeo provavelmente vai ser a parte do chicote. A gente vai fabricar o chicote ou o que vier antes aí se aparecer alguma coisa, porque é um projeto que você nunca sabe como que vai ser. Fechou? Falou e até a próxima! Tchau! Tchau!